Bom dia, boa tarde, boa noite família, estamos iniciando mais um vídeo pra vocês, eu sou o Alan, conhecido como LN E é o seguinte, mano, eu já vou precisar do like de vocês agora, deixa seu like que eu vou esperar seu like Show like, né? Hoje é um vídeo muito importante que o projeto da Baja iniciou, você acredita? A gente conseguiu a funilaria, pintura, tudo da Baja Então, mano, eu vou pedir pra vocês, colar no Instagram da Raco no Import, tá aqui o primeiro link da descrição, certo, mano? Seguir eles e agradecer por mim, por eles a gente vai trazer a Baja de volta, mano Todo mundo sabe que ela tá parada aqui cerca de dois anos, né? Tá com pneu murcho, tá aí tristinha Só que ela não tá ruim de pintura e funilaria assim, né? Vocês dá pra ver, só dá um banhinho nela, encher o pneuzinho e já dá pra andar Só que eu quero deixar ele estilo dogma, o zero da loja, tá ligado? Quando você olha aqueles fusquinhas, que é zero, mano, não tem nada pra fazer na pintura, não tem nada pra fazer na funilaria Tudo impecável, tudo bonitinho, tudo maravilhoso e esse carro merece, mano Porque ele tá com a minha família há mais de 40 anos, pra vocês terem ideia, né? Muito de vocês sabem da história desse carro, né? Foi os primeiros vídeos do canal, foi com ele, mano Quando ele tava nas pistas, vocês lembram? Sei lá, faz 4 anos atrás, 4 anos, 5 anos atrás E o que que a gente vai fazer hoje aqui? Vocês sabem que ele tava parado nessa vaga aqui, né? Ele tava bem parado aqui, do lado desse barco aqui E aí empurraram ele pra cá, pra esse canto, porque o dono desse chevette não tá pagando mais a vaga aqui pro meu pai Então meu pai resolveu colocar o fusca aqui, né? Que eu não tô saindo mais com ele, que ele tá parado Porque aí o cara, né? Não vai sair escondidinho nem nada, tem que tirar a baja daqui Só que eles foram longe demais, travaram ele com a chave no contato, mano Que eu preciso tirar as peças que tá dentro, tudo pra gente poder levar na funilaria, entendeu? Já pra ficar meio caminho andado, tirar os bancos, tirar o relógio, desmontar algumas coisas, tirar as lanternas Já pra levar pra funilaria, tudo desmontadinho, tudo bonitinho, pra ficar mais fácil do pessoal lá fazer, né? Ao caso, dentro dessa lanterna aqui tem uma chave reserva Dentro dessa ou daquela que eu não lembro direito, já faz dois anos, né? Então eu pego uma chave de fenda, eu abro aqui, e aí eu vinha, abro a porta e vou embora Né, mano? Porque eu sempre esqueço o que fizeram aqui E eu fazia, tipo assim, em dez rolê, nove e meio eu fechava a chave dentro Já peguei o baú do meu pai, que tem algumas ferramentazinhas aqui dentro Vamos ver se tem uma chave Philips aqui Peraí, não tá aqui uma chave aqui Sim, essa mesmo Vamos fazer o teste, vamos ver se tá nessa lanterna aqui Gravar e desmontar as coisas não é fácil, né? Vamos ver aqui Puts, não tá nessa Vamos ver nessa outra lanterna aqui Tomara a Deus que esteja, se não lascou Como é que eu vou abrir o carro? Tem um monte de coisa lá dentro Como é que eu vou desmontar, né? Não está aqui Não tá, não tá Eu tirei E agora? Eu tenho que abrir ele, mano Tem um monte de coisa lá dentro Tem coletor, tem turbina, tem bico, radiador Tem tudo lá dentro Eu preciso guardar isso aqui Vamos acompanhar tudo passo a passo do Drag Baja que vai voltar aqui no canal Vamos lá, vamos ver se a gente dá um jeito de abrir esse carro Tô há três horas aqui no sistema de cadarço Certo, mano? Pra tentar colocar aqui, ó No pininho Porque eu não achei a chave Eu tô com dó também de quebrar o vidro Eu já tô há três horas nessa tatiquinha aqui O banana colocou até uma musiquinha Cadê ele? Efeitos sonoros Tem que dar um nó em cima do pino E eu puxar pra cima Que abre a fusca Já escureceu e tudo E a gente tá aqui ainda tentando abrir a baja, mano Conseguimos abrir, rapaziada Meu Deus do céu Meu pai chegou aqui Jesus Cristo, graças a Deus Deu uma mão aqui no nozinho do cadarço aqui E a gente conseguiu abrir, mano Usamos o cadarcinho e abriu Graças a Deus Chavinha dele aqui, tá vendo? Nossa, o chaveiro ainda é do meu mundo e minha vida, ó Caramba, esse é relíquia, hein, tio? Usava na fusquinha, pra você ter ideia Vamos, vamos, vamos Vamos embora Rapaz, a barata trabalha, rapaz Simbora, simbora, Riquelme Chega também, chega também Já tem todo mundo aqui, ó Agradecer a rapaziada Elios, o do banana Todo mundo aqui na função da fusca Abaixa, rapaz Ó, remercinho, salsichinhas Muito obrigado, hein, mano Tá ajudado aqui Elios Pra queimá-lo Pra queimá-lo Pra queimá-lo tem um Botico Pega o coletor aí, Dudu Coletor aí, meu querido Essas coisas que tem dentro Então vai atrapalhar o pessoal na funilaria lá, né Tirar essas bagunças tudo aqui, ó Pra ele ficar só o caco Senão o pessoal vai ter que ficar puxando, tirando isso aqui lá Ai, Dudu Essa parte aqui tá pesada, filhão Ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui, viado Eita Pode soltar Tem um fusca, pode soltar Ah, rapaz Aí tem aqui, ó, vela Vai guardar também Parafuso Isso aqui vai levar pra oficina Que precisa ser colocado no lugar Ó Aqui tá as velas Aqui, ó Alternador tá aqui Tá vendo os coxins Ah, beleza Ó, treinador aqui Tudo desmontado aqui Parecendo um carrinho de bate-e-bate A gente vai montar pra corrida, velho? Olha o bagulho, vai ficar racinho E pro terrorista Tamo eliminando o peso já, ó Bom, cês tão vendo que tá dando trabalho danado, né, tio? Já tamo tirando aqui as lanternas Tentaram mexer no meu carro Não sei quem foi que mexeu, né? Zoaram ali a boca do tanque Quebraram uma chave que eu tinha dentro da boca do tanque Que eu preciso abrir essa catemba dele pra frente Pra gente ver qual que é a bagunça que tem ali Tiramos o banco Tiramos todas as peças que tava dentro Tirou aí, ó Como quebrou Tá vendo? Tá vendo? Ó lá Viu? Viu? Olha se eu não tenho aqui a peça É por isso que eu brinco esse cara Porque esse cara perde minhas ferramentas Quando eu quero trabalhar, eu não consigo Olha se eu não tivesse o biquinho Não tirava aí Tá vendo, ó? Olha isso aqui, como é que tá, rapaziada Presta atenção Menino, olha Como é que se encontra isso aqui Gente, olha o cdzinho do cabral pra tocar no bagulho, rapaz Puxa, olha só aí, ó Pronto, rapaziada O bagulho já tá prontinho pra celebrar do parracone, né? Pro pessoal dar uma atenção na funilaria Na pintura dele pra ele vir impecável Só que eu vou precisar da atenção de vocês agora Nos comentários Comentem aí que cor que a gente pinta o bagulho Ele tem que ser branco porque tem branco no documento, tá? Então, mas branco com o quê? Eu não me vejo ele completo branco, tá ligado, tio? Tem que ter, mano Tem que ter uma corzinha Ou vermelho Ou preto Azul Eu não sei Eu vou deixar pra vocês comentarem aqui Tá vendo? Porque você vê o branquinho aqui Ele já é desse jeito, entendeu? Se ele for todo branco Vai perder a essência da baja, né, mano? Tá ligado? Eu não me vejo ele uma cor só, sabe? Vou dar até uma panorâmica aqui pra vocês Pra vocês verem aí Pra vocês escolherem, comentar aí, tá? Quem vai decidir vai ser vocês, tá bom? A cor desse carro, tá? Bom, família, esse foi o início do projeto da drag baja, certo, mano? Deixa seu like aqui abaixo Mano, presta atenção nos comentários, tá? Que eu vou ler todos aí pra definir a cor aí da drag baja Demorou? Então posta seu comentário aí de que cor você quer que ele seja Me sigam nas redes sociais Principalmente no Instagram Lá que eu converso mais com vocês Tem tudo em primeira mão, tá ligado? Tem sorteio, tem tudo mais Tá tudo aqui na descrição, mano Só você seguir aí pra pôr o pirulhito Adquira agora mesmo o seu boné do aguimau Acesse já ln1001loja.com.br Certo, mano? Ajuda a favela aí Usa os kitinho aí Mó prazer aí te trombar no rolê E você tá aí com o puro boné filete Se inscreva no canal se você não for inscrito Clica nessa bolinha aqui Venha fazer parte da minha vida Venha fazer parte desse projeto aqui junto comigo Pra gente deixar ele do nosso jeitinho, tá ligado? Caso você não conheça meu segundo canal Clica nessa bolinha aqui Se inscrevam lá também Tem muita dica pra vocês aí conquistar as minas, certo, mano? Tô deixando dois vidiões pancadas aí Mano, conta com o seu like E compartilhe com um amigo seu Principalmente aquele que gosta de fusca E é isso, rapaziada A baja vai voltar, rapaz!